São aqui, vereador Luiz Carlos, escuta. Alô, senhor presidente, boa tarde, mesa diretora, vereadores, parcela da comunidade, imprensa. Senhor presidente, eu vou iniciar pegando o gancho aqui das palavras do vereador e o evangelista. Quando falou do regional, o governo do estado não tem e não tinha interesse, vereador Nerival, de manter o regional aberto. Aí já é decisão fechada. Eu até entendo, a única coisa que eu e muitos vereadores falaram aqui, era o que pedindo que mantesse até estabilizar a atenção básica, que não é função do estado, sabemos disso, mas a cultura aqui da nossa cidade e região é quem fazia a atenção básica, era o regional. E eu conversando com o vereador César Porto, mais grave ainda, aquela articulação que V. Exª fez com outros vereadores, onde levou mais de 10 vereadores para 12, para Salvador para conversar com o secretário de Segurança Pública, ou desculpe, de Saúde, só conversou porque teve articulação do deputado federal Bebeto e do deputado Davidson Magalhães, porque ia voltar sem conversar, uma falta de respeito, ninguém nunca falou isso, não saiu na imprensa, não saiu em lugar nenhum, mas o povo tem que saber, vereador ia voltar de Salvador sem falar com o secretário de Saúde, uma falta de respeito com esse município, que votou para ele estar onde está. Então tem que parar com esse negócio de meia conversa. E graças a Deus, Deus abençoou alguns vereadores que estão se tornando aqui, formando um grupo. Eu acho que esse grupo que está se formando é um grupo de oposição, tem que ter. Como V. Exª vereador Juarez disse há pouco tempo aí, em instante, que um ano já se passou, tem que acabar com esse negócio, a gestão passada. Isso não existe, Nerval. Vereador Nerval, isso é para quem não tem argumento, porque se preparou, Pastor Matos, para ganhar uma eleição profissional, o povo aceitou, colocou, colocou a urna aí de Léus, mas não se preparou para governar. Eu identifiquei aqui, ó, neste instante, os dois pais de família que têm caçamba, que trabalharam seis meses sem receber e está aí quatro, cinco meses, velha, dona Nerval. Quer dizer que não dá meio dia na casa desse pessoal? Por várias vezes tentei conversar, o líder aqui do partido é testemunha, mas é complicado. É uma boa pessoa, mas o... Fui citado, presidente. Inclusive, só a título da gente orientando, os vereadores que já quiserem antecipar a inscrição para o grande, lembrando que à medida que V. Exª já vão se inscrevendo, é que vai criando a ordem, a lista dos que vão falar. Certo? Então, quem quiser, já pode ir antecipando com 92, mas pela ordem, vereador Nerval, por até três minutos. Presidente, o senhor... Pela ordem, regimentalmente, regimentalmente, até três minutos. Pela ordem, eu pedi. É, o regimento, vereador. Pela ordem, presidente. Luiz Carlos. Pela ordem, presidente. Luiz Carlos. Aqui, nessa Câmara aqui, nem líder do governo funciona aqui. Nem líder do governo funciona. Nem líder do governo funciona. Eu ia pedindo certas coisas ao líder do governo e o governo não resolve. Piorou o prefeito. Então, não é melhor não ter líder do governo. Pra quê? Muito obrigado, presidente. Vereador, pequeno expediente, próximo orador, vereador... Espera aí, meu querido. Aqui. Vereador Gérbison Moraes. Pequeno. Alô, alô. Está funcionando? Boa tarde a todos os colegas. Saúdo todos em nome do presidente em exercício, vereador Macri. E o parlamentar, ele tem que ser, César, às vezes, corajoso. Porque, às vezes, se a gente se acovardar e não expressar a opinião, você fica... E aqui é o lugar de ter opiniões diferentes. É o lugar de as pessoas travar o debate, provocar o debate. E eu não vou me acovardar a isso. Meu vereador de... Vereador Ivo é meu vereador vizinho aqui. Meu colega... A gente está... Eu tenho aprendido muito com o vereador Ivo. Eu falo isso sempre pra ele. Mas eu tenho um pensamento diferente com relação à questão da saúde, Léo. Eu posso estar até errado. Mas eu lembro muito bem o que era esse regional aí. Eu não posso esquecer quantas pessoas me pediam pra interceder, porque já estavam há 15, e há 20 dias, com a perna quebrada, com o braço quebrado desse regional, e não conseguia fazer uma cirurgia. Eu não posso esquecer um hospital que parecia uma guerra da Síria. As pessoas nos corredores, tomando soro em cima de banco, morrendo um... Os equipamentos sem funcionar, morrendo gente, as pessoas sem serem atendidas. E de uma hora pra outra, esse hospital se transforma no melhor hospital do Brasil. Sendo que era o pior hospital. Acho que era um dos piores da Bahia, e o segundo pior do Nordeste. A saúde básica de Léo nunca existiu. Porque se ela não existe hoje, é porque ela não existiu. E o secretário foi claro. É garagem dizendo que é saúde básica. É casebre dizendo que é saúde básica. Mas não existe médico, não existe nada em Léo. Aí a gente passa, nós estamos passando, por uma transição. Está se mexendo na saúde de Léo. Por quê? Esse hospital de Léo, já foram 4.700 procedimentos. Fabrício. É Costa do Cacau. Esse Costa do Cacau tem salvado gente todo dia. Procedimentos que se fosse pra Salvador, tinha morrido. Eu sou testemunha de minha família. Que a mãe de sobrinho meu, chegou aqui em Léo, deu um piripaco, caiu. E chama a Samu, vai morrer, vai morrer. Costa do Cacau. Quando chegou lá, tinham 3 médicos pra atender essa mulher. 3. Um cirurgião, um neuro, um especialista. E 4. 10 dias internado, salvou a mulher. Está salva, morreu. Porque não existe mais o hospital porta aberta, gente. Aquele hospital porta aberta, que você está com dor de cabeça, a pressão alta, você chega pra ser atendido. Não existe mais. E esse modelo não dá certo. O regional não dava certo aqui. Pra concluir, vereador. Bota no grande. Bota no grande. É porque deu um conflito lá, cortou aqui, mas já tinha passado um pouquinho dos 3 minutos, aí tinha cortado. No grande. Obrigado. Obrigado pela compreensão de todos. Já temos inscrito o vereador Demir Almeida. Não. O vereador Demir abriu mão. Então, senhores, vamos para o grande expediente. Já tem alguns vereadores inscritos. Doutor Demir, evangelista. Quem mais ainda deseja, aperta no painel, vereador, por gentileza. 9 e 2, confirma. Vossa Excelência já marcou o primeiro a presença. Ok. 9 e 2, confirma. Deixa eu só verificar aqui. Então, temos inscritos. Deixa eu até colocar o meu. O meu. O meu. Ainda não, Nery. 9 e 2, confirma. Mais alguém para o grande expediente? Já está o senhor. Estão inscritos. Ivo, Valdemir, Paulo Mequilo, Carqueja, Escuta, Tassim, Zio, Jebson, Fabrício, Macrise e Neryval. Foi o senhor, foi o último a apertar. Ok? Então, o primeiro inscrito para o pequeno expediente vereador e evangelista por até 10 minutos. Grande expediente, desculpa. O que não impede de negociar também a mudança de posição. 10 minutos aí, por gentileza, aí no controle. Grande expediente, 10 minutos. Faz aí o tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Vereador Jérbio Somorais, eu estava atentamente observando as suas colocações. Mas eu gostaria de colocar, senhor vereador, que quem sabe essa maldade que foi feita a esses longos 47 anos com o Hospital Regional Louisiana Filho e hoje usar desses argumentos, talvez, para fechar o hospital. Dizer que as pessoas ficavam 15, 20 dias, um mês, dois meses ou três meses, aguardando para a cirurgia. Se as pessoas, se aconteceu isso com essas pessoas, é um crime do governo que fez isso. Hoje as pessoas disseram que o pessoal reclamava porque o regional era as pessoas internadas na máquina, as pessoas eram mal atendidas, era um atendimento ruim, era que a medicação era ruim, que era isso que é aquilo. E que hoje as pessoas estão falando que o hospital regional era o melhor possível. Mas as pessoas reclamavam naquela época porque queriam que melhorasse o regional, que o regional fosse o que é o Costa do Cacau. As pessoas reclamavam por causa disso. Tudo bem que não é obrigação do Estado a questão da atenção básica, mas é obrigação do Estado cuidar da saúde da população. O Estado não tem que se omitir, não. O município de Ilhéus precisa do apoio do Estado neste momento, vereador Jérbio. E o Estado não pode dar as costas para a população de Ilhéus. O Estado não pode, de maneira nenhuma, esquecer que ele foi eleito também com os votos desta cidade. Ele teve mais de 68% dos votos de Ilhéus. E por isso ele não pode dar as costas. Nós não podemos admitir isso de maneira nenhuma. Sabemos das dificuldades, dos problemas enfrentados pelo regional. E que diziam que o regional não poderia continuar daquele jeito. Poderia sim, porque salvou muitas vidas. O ex-vereador Jó saiu daqui de Ilhéus, foi atendido, foi no regional para depois ser transferido para outra unidade. Ficou na UTI do regional e Jó não morreu. Foi ali infartado. Jó ficou ali internado. E quem foi funcionário regional viu o vereador Jó e eu acompanhei. Eu vi a situação que o vereador chegou ali naquela UTI e foi atendido e bem atendido. E o regional conseguiu salvar a vida de Jó. Se o regional tivesse fechado naquela época a UTI. O vereador Jó estava morto. Então, eu coloco isso, vereador Jó. É simplesmente porque é uma atitude errônea do governo do Estado. O governo do Estado tem que admitir isso. Tem que admitir. Nós não temos uma estrutura. A estrutura está sendo preparada. Tudo bem que Ilhéus está passando por um novo processo de organização da saúde. Tudo bem, isso é bom, é válido. A gestão nunca se preocupou com isso. Mas só que até chegar a esse processo de organização, não deveria fechar o Hospital Geral Luiz Viana Filho. E pior, desaparelhar o hospital todo como está, que sabe lá para onde está indo esses equipamentos. Eu nunca vi dizer que equipamento do público vai para a mão do privado de qualquer jeito ou aleatoriamente. Ninguém sabe como é que faz isso. Outro dia, eu não sei, em lembrança onde eu vi, daqui a dois anos, vereador Ivo, vão industrializar a saúde. E é o que nós estamos vendo. A industrialização da saúde já está sendo muito forte. Sabe quanto é o custo? O custo do privado, do público para o privado, é duas, três vezes mais do que gasto para o público. O privado gasta para o público pagar para o privado. Um procedimento, um exemplo, que poderia ser 600, 700 reais, quando o público paga para o privado, na sua contratualização, ele dobra, ele triplica. Ilhéus fez um contrato para atendimento de pediatria com o hospital de Ilhéus. Qual é a fonte de custeio para pagamento dessa contratualização? Eu tenho um requerimento aí pedindo do governo municipal que informe esta casa como foi feita essa contratualização. Se existe, se o hospital de Ilhéus tem todas as certidões para contratualizar com o município de Ilhéus, porque a lei pede que ele tenha todas as certidões e que eu duvido que tenha. E aí, foi feito o contrato, está lá o contrato bonitinho, o hospital de Ilhéus. Digo, senhores, eu vou fiscalizar essa contratualização. Se o hospital de Ilhéus vai dar o atendimento ao público na maneira como está dizendo que vai ser dado. E nós vamos estar aqui de perto. Então, senhor presidente, era isso que eu queria colocar minha posição a respeito dessa atitude errônea do governo do estado em querer paralisar o serviço do hospital regional Luiz Ana Filho. Governador, não fecha o hospital regional. Não fecha o hospital regional. A população de Ilhéus está sofrendo e precisa muito. Isso aqui não é só eu que estou dizendo, não. Esse final de semana a televisão bateu, 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 bateu falando do atendimento de saúde no município de Ilhéus. O hospital está lotado, a senhora que ficou internada. Dois dias depois a matéria, a televisão foi fazer e a nova matéria, o marido da mulher tinha morrido. E assim sucessivamente, são atendimentos à saúde que está muito, 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 muito fraco em Ilhéus. E precisa, e precisa, a gestão municipal precisa tomar uma atitude urgentemente. Senhor presidente, tem um requerimento também nesta casa, senhor presidente, de minha autoria. É onde eu solicito à gestão municipal, em especial ao secretário de administração do município de Ilhéus, o senhor Bento, que ele envie para esta casa todo o processo licitatório do pregão presencial de número 048-2017, com o processo administrativo 0133-23-2017. Senhor presidente, é um absurdo, é um absurdo essa licitação. Senhor presidente, eles estão comprando uma mesa, aqui, R$ 2.430. Aí, vereador Narival, ele bota o nome bonito da licitação, estação de trabalho. Você vai para a pesquisa de estação de trabalho, vai aparecer lá uma estação de trabalho. Mas uma estação de trabalho é uma mesa, que é composta pela mesa L, na medição tal, papapá, papapá, e pega para fazer a descrição desta mesa, duas páginas. Duas páginas para descrever a mesa. Sabe quanto custa esta mesa? R$ 319,00. Está aqui o preço, R$ 319,00. Está aqui, R$ 2.430,00. Essas potronas aqui, que esta casa comprou, puto, meus filhos aqui, R$ 2.1 mil reais, sabe quanto é o preço deles? Senhor presidente, só uma 3 minutos. Sabe quanto é o preço que eles cotaram? R$ 4.000,00 e poucos reais. É só um absurdo, velho. Isso é um absurdo. R$ 4.500,00. Tem uma outra estação de trabalho aqui, meus amigos, meus companheiros, que eles estão comprando por R$ 2.260,00. Isso é um absurdo. Tem outra mesa de reunião, uma mesa estilo essa, só que é retangular, que nós temos aqui. Diga quanto foi o preço, vereador Narival. R$ 4.230,00. Está parecendo que o nosso dinheiro é achado no lixo. Parecendo que a população de Inhéus não precisa de nada. E a cidade está aí, precisando de ajuda. Essa praça aqui, ninguém deu atenção, vários vereadores já falou, já chamou atenção. A praça está abandonada. Com isso, eu não quero condenar os moradores de rua, não, gente. Mas eu estou dizendo que é um ato desumano que está fazendo com essas pessoas, que estão jogadas aí no vício do craque. E que a pasta da gestão que poderia fazer alguma coisa, não está fazendo. Então, senhor presidente, por hoje era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, senhor presidente. E o requerimento, você não vai convocar o cara, não? Oi? Você vai votar, solicitar o requerimento para convocar o rapaz? Não, o requerimento já está aí. Convocar. Senhor presidente, tem uma outra colocação. Desculpe, senhor presidente. Tem um projeto de lei aqui nesta casa, que é para doação do terreno para a construção do fórum. Foi bom o vereador Demi me ter colocado essa cobrança. Vocês não acreditam que o terreno que eles estão pedindo aqui para autorizar para doar para o Estado, o Estado já disse que é dono? Abra o tribunal, o site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, já fizeram até a licitação do fórum, com a empresa Mendonça e Empreendimentos Limitada, que foi a ganhadora da licitação. Está lá. Sem nem passar. Atropelou o poder legislativo. Está aí. Está lá no site do Tribunal de Justiça. Pode olhar que está lá a licitação, o projeto, tudo direitinho, até recurso da empresa que perdedora já tem lá e que já perdeu o recurso também. Então, tudo isso está lá. Então, as atitudes, outro projeto também que mandou para essa casa, para barrar o aumento do IPTU, o projeto já existe. O governo erra mais uma vez. O projeto já existe. Ele manda baseado a alteração do inciso terceiro da lei 13.724, que não existe alteração porque não existe esse inciso. Você me dá uma parte, vereador. Dou uma parte. Eu... A parte do grande expediente dele. Isso, isso, isso. Eu acho que cabe a essa casa chamar o subprocurador vir aqui e fazer uma explanação desse projeto e tentar convencer a nós que o projeto é diferente do outro. Sr. Presidente, não é, não tem diferença. O inciso que ele disse que é para alterar na lei tal, não existe o inciso terceiro na lei que ele manda. O projeto tem que ser devolvido para ele consertar. Outra coisa, a redação que ele usa para o inciso terceiro da lei 13.724, já existe na lei que... na lei... Cadê o meu parecer que eu estou terminando de concluir? O parecer está na mão da doutora aqui? Que está... que já está... já foi beneficiada essa redação em uma emenda que foi feita em 2015. Que eu até... Já foi. Isso me deu cinco minutos. Eu quero concluir com esses cinco minutos, Sr. Presidente. Que... que... Esta lei, esse inciso, ele já foi beneficiado, criando... Criando esse novo inciso no parágrafo segundo da lei. A lei já foi... já... já beneficia. Então, não cabe mais essa nova redação. Não cabe mais esse novo projeto de lei que ela já foi beneficiada, que já bloqueia o aumento do IPTU a partir do ano de 2018, cabendo só a correção do IPCA. E lendo mais, viu? O novo projeto que ele manda, ele não manda o IPCA. Ele manda uma outra fração de correção, que é mais cara do que o IPCA. Eu não entendi nada. Se disse que queria baixar o IPTU. Era só isso, Sr. Presidente, que eu queria colocar. Muito obrigado. Está ruim, está ruim. Falou.